olhe lá e me fala tá bom beijo até já tá isso aí tá piscando tá gravando salve salve boa noite boa noite firmeza total graças a deus mais uma etapa aí vamos continuar a pintura da nossa loja é vamos que vamos o que é pódio humano E aí moleque você que escreveu lá vai lá pegar adesivo pô eu acho que pode 50 pódio vai lá depois passar a casa que você entra eu entro as duas e saiu a pronto é que nem sei se tinha né meu rapaz aqui aquele embuto 299 ele deixou adesivo não é eu não tô inscrito ele vai assistir eu olhei a moto dele embuto 299 eu assisto esse canal aqui tô só eu o que da hora e aí eu tava com a r3 é legal mas tá em busca do 299 ele corre 3 tá bom ah entendi aí aí já fica bem mais fácil né eu vou lá buscar então vai lá e o lado eu comprei um olha esse dois comprou da hora da hora da hora débito débito e aí e aí e aí e aí tá gravando tá acho que ela vem minha senha fica fácil é meu é tudo meu quero não eu vi lá vou ver se ele vende lá mas depois eu vi nada faz favor para mim por aqui dentro da minha sacola o cartão só jogar e olha olha o moleque obrigado em espera manhã lá Então é isso aí Agradecer aí Rex 21 Coringa Dan 46 E outro moleque esqueceu o nome Obrigado Pela presença aí no nosso podcast Tá sendo um sucesso Nosso podcast hein mano Que da hora mano É isso aí só temos a agradecer a Deus E a todos vocês Nos incentivarem a Fazer tudo isso aí que fazemos E aí titio Xiii Maikinho Olha o translinho da tuba mano Vai Rex 2501 Que figura História pra contar hein mano Então é isso aí Quinta-feira teremos 16 Que é o julho né Do 16 É uma banda Gente Porra demais Velha A esposa dele Caralho Na faixa mano Essa pista aqui tem óleo ali naquela parte Meio perigoso Olha só aí Vamos que voamos Falamos Diretamente aqui Na tuba Aaaaaaah Estaremos em São Paulo E aí moleque Ouleca da fila mano Valeu moleque Beijo Vamos lá. 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 Apriu a poltira. Salve lá, do Silane. Salve lá. Salve lá. Aqui.